Seis pessoas ficaram feridas após serem atropeladas e jogadas dentro de um ribeirão pelo motorista de uma caminhonete. Esse fato ocorreu na cidade de Campo Belo, aqui no sul de Minas. Segundo a polícia militar, o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Bem, as vítimas estavam sentadas numa mureta próxima a uma loja de conveniência quando foram atingidas pela caminhonete em alta velocidade. Além de serem atropeladas, as vítimas foram derrubadas dentro de um ribeirão. O carro também caiu dentro do córrego. Dois homens tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos e retirados do córrego por pessoas que estavam no local. Outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro ou tomar qualquer outra providência. Ele não foi visto ou reconhecido por quem estava lá.